Um grande abraço meus amigos, eu sou o Silvio Luiz e o Mauro Beck está aqui comigo para a transmissão desta partida. Olá Silvio, é um prazer de ofício estar com vocês para um jogaço de futebol. Está certo, está certo, a transmissão dificulta a defesa. Defendeu, tirou o perigo do jeito que deu. Diego gosta, já não passa. Levanta a Mourinho antes de bater o escandeio, passa um azeitinho mesmo. A defesa é assim, repartida de primeiro. Oscar. Pressão total mais super escandeio. Não faltam opções. Por quê? Porque quem vai mandar essa lá para o meio do recorte é o melhor. Esse cara entrou, se não derrubou, não sobe a bola de direito nenhum. Não põe a força dali mesmo. O que é o menino que valeu a tentativa? Olha, para onde se a bola entrar? Maravilha de lançamento, hein Maran? Oscar. O que é o menino que valeu a tentativa? O que é o menino? O que é o menino? Está passeada, dá para ter certeza que está funcionando não. Está funcionando, está criando Deus a oportunidade. Deus está bem próximo, está maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz... Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Zero a zero, hein, rapaziada? Vamos lá, pessoal. Eu quero ver gol. Quero ver a rede balançar. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. E Fanovich. Girem. Foi nele. Até que, enfim, o jogo se jogou para ele no segundo tempo, hein? Solidamente. Deram um presente para o cidadão e ele agradeceu. É uma defesa indefensável. Não marca ninguém e, quando marca, deixa o outro mais perigoso livre para fazer o gol. Merecem tomar esse gol. Então, voltamos a um jogo 1 a 0. Um chute muito perigual. Ah, cara! Gol! A gente fez o mais difícil, tem que tomar a bola dentro da cozinha. E o gol fica no saíro. Vai, professor. Vai tentar solito ou solito? Espanda. Fiz fazer tudo sozinho e acabou perdendo a bola. Daqui é o gol que joga. Vai, professor. Vai, professor. Bola! Alex Sanches. Bateando a criança. Bala, solta, clica, fundo do gol. E pela virada de virada, mas não foi. Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez. Deixando o jeitinho do que queria e depois sair para baixo. Igual no placar outra vez. E a beleza vai recomeçar. Lá pra frente. Alex Sanches. E agora... Foi, 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 foi ele. O time não desistiu e conseguiu a mirada. Fábio Cruz, o pai gostou. Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez. É pra quem sabe, é pra quem sabe. E eles estão ganhando por um gol. E esse time tem raça. Eles estavam perdendo e conseguiram virar o placar. O treinador tem que chamar a atenção do time, mas depois de um gol contra a primeira, é melhor nem falar nada. Só no jogo. Eu não sei se foi acidente ou se foi incompetência. A verdade é que eles marcaram um gol. E isso é um gol. E o jogo acabou. Essa foi uma vitória de garra. Saíram atrás e conseguiram virar o jogo. E como é bom ver um grande futebol como esse. A todo mundo lhe parabéns. E com isso eu encerro agradecendo ao meu amigo Mauro Becken, que me ajudou muito nesta noite. E com isso eu encerro agradecendo ao meu amigo Mauro Becken, que me ajudou muito nesta noite. E com isso eu encerro agradecendo ao meu amigo Mauro Becken, que me ajudou muito nesta noite. E com isso eu encerro agradecendo ao meu amigo Mauro Becken, que me ajudou muito nesta noite. Obrigado. Obrigado.